O que o IBM tem feito aqui no mercado de telecomunicações sob o ponto de vista de plataformas para transformação digital? O que você tem notado aqui no mercado brasileiro? Pelo menos para mim, quando vem a palavra digital, transformação digital, vem na mente a imagem de um milênio. E uma das características de um milênio é não ter e sim usar. Por que eu estou trazendo isso aqui? Tradicionalmente, em telecom, e eu me considero profissional de telecomunicações, a gente foi muito incentivado, até por questões fiscais, etc., em ter as coisas. Só que para ter as coisas, primeiro a gente tem que planejar, tem de comprar, tem de implementar, tem de operar, tem de manter. Tudo isso não combina com velocidade, vocês concordam? Então, um dos principais desafios que eu vejo para uma operadora é mudar a cultura que, tradicionalmente, fomos incentivados a ter. De ter para usar. E quando a gente combina isso com uma pergunta, quais são as tendências para transformação digital? Uma delas é retirar peso da empresa. Ou facilitando o uso para os clientes, para que eles possam utilizar serviços, autosserviço, etc. Ou, ao menos, dar uma experiência, uma sensação de digitalização para esse cliente. E aí é difícil a gente não pensar em uma coisa chamada cloud. Hoje, nenhuma operadora americana é mais dona da sua cloud. Porque as operadoras brasileiras seguem construindo as suas clouds. Por exemplo, a AT&T utiliza a IBM. A TIM é um ótimo exemplo. A oferta toda de cloud deles para o mercado é através da IBM. Eles combinam os serviços e produtos da TIM com a cloud IBM. Com isso, conseguem ofertar, serem mais ágeis, estarem atualizados e ganharem dos seus concorrentes as outras operadoras que insistem em construir as suas clouds. Outra característica importante de transformação digital. Uma coisa chamada on-demand extremo. Poxa, mas uma operadora sempre foi on-demand. Sempre se pagou por minuto, por uso de dados, etc. Mas, quando a gente está falando em on-demand extrema, que eu vou importar um caso de outra indústria, que é de seguradoras. Vou, na verdade, usar dois casos. Imagine uma empresa de drone. E, nisso, a Inglaterra é um dos países mais avançados na regulação e utilização de drone comercial. E, lá, eles enfrentaram um problema. Imagina se cair um drone no meio de Londres. Quem vai pagar a indenização à conta disso? Quem vai responder judicialmente por isso? E é um caso... Voltou, voltou. Que solução eles tiveram lá? Teve uma startup de Londres e uma de Nova York que também fez isso. Chegou à seguinte conclusão. As seguradoras tradicionais, elas queriam vender uma policy que inviabilizava o negócio. Imagina quanto que não é fazer o seguro de um ano de um drone comercial. Inviabiliza qualquer negócio, vocês concordam? É necessário colocar uma pessoa, contratar um indiano, um paquistanês, para entregar em algum ponto lá em Londres, do que fazer o serviço via um drone comercial. Pois bem. Uma startup londrina, o que ela fez? Ela teve o seguinte insight. Falou, e se eu vender a policy por entrega? A empresa vai lá, através do aplicativo, contrata, ela preenche, a primeira vez ela vai preencher alguns termos, obviamente, mas ela dá as seguintes informações. Que horas que ela vai sair, de onde ela está partindo, para onde ela vai e qual que é o drone. E o que que está carregando. O que que eles fizeram? O que fez essa startup de Londres? Falou o seguinte. Se eu usar a metodologia atual, de ferramenta, de pessoas, etc., eu não vou conseguir atender, vou inviabilizar o negócio. O que que eles fizeram? Eles pegaram algumas informações, isso online, real time. Primeiro, tráfego aéreo naquele instante. Segundo, qual é a distância que vai percorrer. Terceiro, quais são as condições meteorológicas. E nisso é onde a IBM entra. A IBM comprou a The Weather Company, que faz previsão de tempo em 2 bilhões de lugares diferentes no planeta. A Apple usa, The Weather Channel usa, etc. E um quarto item que eles colocaram, o histórico do drone, e quando não tinha esse histórico, usava apenas os três itens. E fazia a precificação a partir daí. Viabilizou o negócio, a empresa tem prosperado, e também já tem agora uma irmã que está usando a mesma metodologia lá em Nova York. Ou seja, existe uma tendência forte de on-demand extrema. E aí cabe mais uma pergunta. As nossas operadoras estão prontas para isso? Ou a gente vai esperar algum over the top, alguma startup, vir romper esse mercado? Outro ponto importante. Cada vez mais, na transformação digital, é colocar na mão do cliente final. Ou seja, cada vez menos tem intervenção humana. Cada vez menos ser complicado. Ou seja, menos fricção é mais negócio. É mais margem. Um quarto ponto importante. As empresas, hoje, elas estão utilizando cada vez mais MVPs. Que é o tal do Most Viable Products. Que é a aplicação do conceito do Fail Fast. É RALOG. E o que vem a ser isso? E isso, inclusive, a IBM Brasil tem uma garagem que coloca as empresas lá dentro justamente para fazerem isso. Que é, pega algumas áreas específicas da empresa, área de produtos, de serviço, operação, etc. Coloca dentro de uma sala. E começa a ter insights, ideias. Só que tem as ideias a partir da jornada do cliente. Não a partir da realidade da operadora. E, baseado nisso, tem uma série de ideations, etc. Utiliza-se a metodologia de design thinking. E, no final, a gente tem o prazo de duas a quatro semanas para colocar um app, ou um aplicativo, ou um produto funcionando na mão do cliente. Isso em conjunto com o próprio cliente, obviamente. Por quê? Vai ser algo rápido, fácil, e se errar, erra rápido. E, se acertar, já cresce rápido também. Um outro ponto importante aqui é, existe ainda hoje o uso de um executivo específico para transformação digital. Geralmente, ele tem o nome de CDO. Chief Digital Officer. A gente já enxerga algumas empresas mudando essa organização. Saindo de ter um líder executivo de transformação digital para se ter uma equipe de executivos de transformação digital. Inclusive, uma operadora brasileira já se reorganizou assim recentemente. Então, a pessoa, o executivo, acaba acumulando função. É o responsável por front-end, por vendas, e também por transformação digital na parte front-end. É responsável pela parte de operações e de transformação digital na operação. É responsável pelo atendimento e também pela transformação digital no atendimento. E assim sucessivamente. E a última tendência que eu gostaria de trazer aqui é o uso da inteligência artificial da computação cognitiva. Inicialmente, como apoio. e a partir de dois anos, mais ou menos, como direcionador da transformação digital. E quando a gente olha para uma operadora, aonde que faz sentido aplicar a inteligência artificial à computação cognitiva? Mas, antes de responder essa pergunta, eu acho que é importante eu frisar como nós enxergamos o que é inteligência artificial à computação cognitiva. São sistemas, plataformas, etc., que fazem pelo menos quatro itens. Primeiro, tem que aprender. Segundo, tem que entender. Isso sem ter uma pessoa pilotando. Terceiro, tem que fazer um tipo de raciocínio. É o que nós chamamos de raciocinar. Ou seja, toma decisões embasadas em fatos e inferências. Quarto, interage. Essas quatro características denotam inteligência artificial. E, quando integrado ao legado, toma-se decisões e age. Ok. Em que áreas as operadoras brasileiras têm utilizado e fazem sentido utilizar inteligência artificial? Nós temos discussão na parte de aumento de receita, nós temos discussão na parte de otimização de CAPEX, mas aonde a gente tem mais projetos e faz mais sentido e tem um retorno mais rápido, hoje, é na área de redução de OPEX. Especificamente na parte de atendimento e de operação e manutenção de redes. é na parte de atendimento e manutenção de OPEX. É na parte de atendimento e manutenção de OPEX. É na parte de atendimento e manutenção de OPEX.